O preço do combustível em várias cidades da região está sempre no centro de muita polêmica. Os motoristas acham caro demais. Os donos de postos dizem que apenas repassam o valor cobrado pelas distribuidoras. Em Rio Preto, além de uma investigação do Ministério Público, agora os vereadores vão apurar se o preço praticado pelos postos é abusivo. Rio Preto está entre as cidades do estado de São Paulo com os combustíveis mais caros, de acordo com o sistema de levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo. Os consumidores concordam. Muito caro, não só aqui em Rio Preto, mas acho que em todas as cidades praticamente está bem caro. Aqui, em relação à região, sempre foi um pouco mais caro. Para investigar esses valores que estão sendo praticados na cidade, o vereador Jean Dornelas recolheu assinaturas de outros parlamentares da Câmara para aprovar a criação de uma SEVE, Comissão Especial de Vereadores. A ideia é contestar não os donos dos postos, mas sim as distribuidoras. Se você comparar o preço final com cidades vizinhas, como Bade Bacite, Mirassol, Rio Preto está sempre de 10% a 15% mais alto que nas demais cidades. Agora, olha que detalhe interessante. Se você pesquisar no site da ANP, lá tem os preços praticados em todo o estado de São Paulo. É matemática. Você checa e comprova que realmente as distribuidoras vendem o combustível em São José do Rio Preto mais caro. O preço médio do combustível em Rio Preto na última semana foi de R$ 3,63 a gasolina e R$ 2,54 o etanol, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. Comparando com outras cidades, Rio Preto está acima. No mesmo período, em Bauru, a gasolina foi vendida em média a R$ 3,58 e o etanol a R$ 2,61. Já em Franca, a gasolina foi comercializada a R$ 3,35 e o etanol a R$ 2,30. O Ministério Público de Rio Preto também investiga, desde o ano passado, se o preço praticado na cidade é abusivo. Donos de vários postos de combustíveis enviaram ao promotor notas fiscais que comparam por quanto eles compram e vendem o produto. E nós estamos em análise agora, por envolver questões sigilosas e questões fiscais, a investigação segue sobre segredo de justiça, então ela ainda avança, mas a gente não pode adiantar quais serão os próximos passos por força desse sigilo. O presidente do Sincopetro diz que o problema está nas distribuidoras que vendem o litro do combustível. Os valores acabam sendo acima do que em outras cidades e, dessa maneira, fica difícil repassar para o consumidor por um valor menor. Nós até gostaríamos que nossos preços fossem comparados a de outras regiões que trabalham com um preço mais acessível, Mas, para isso, seria necessário que as distribuidoras também nos facilitassem no custo final deste produto. Depois de constituída, a SEV deverá convidar os representantes das distribuidoras para explicar essa diferença de preços. Se os vereadores entenderem que a prática é abusiva, eles podem propor uma ação na Justiça e pedir a indenização por danos morais e materiais e punição aos responsáveis. O Ministério Público pode propor ação civil pública de ressarcimento, propor penalidades para essas grandes distribuidoras. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis disse que não tem conhecimento das políticas de preços das associadas. Ainda segundo o Sindicom, os preços são livres e determinados pelo mercado e, portanto, podem mudar diariamente, para cima ou para baixo, independentemente de ocorrerem ou não reajustes do produtor.